Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia do Mulher Mais de 40 e hoje vou mostrar pra vocês uma maquiagem rápida utilizando 5 produtos que vai te deixar digna e pronta pra sair por aí Antes de mostrar a maquiagem, eu queria dizer uma coisa, se você ainda não é extinta no canal, agora é a hora clica aqui no link que eu estou deixando aqui embaixo pra você e se inscreva Toda vez que sair vídeo novo, você vai receber uma notificação que tem novidade no canal do Mulher Mais de 40 Tá bom? E olha, gostou do vídeo? Não deixe de dar um gostei pra mim, isso ajuda super a divulgar o canal, tá bom? Se você ficou interessado em saber como é que eu fiz essa maquiagem, tá esperando o que? Vem, 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 vem assistir, vou mostrar pra você como é que eu fiz, é rapidinho, 5 produtos Essa maquiagem é pra quem tá começando a se maquiar ou quem não sabe por onde começar Ela é útil também pra quem quer montar uma necessaire prática ou simplesmente tá sem tempo, tá atrasada e que não quer sair sem dar uma levantada no visual, né? O primeiro produto que eu escolhi foi o corretivo Se você ainda não viu, tem resenha dele lá no blog, vou deixar o link aqui em cima pra você dar uma conferida E eu vou escolher, eu escolhi um corretivo mais claro Justamente porque eu posso utilizar esse corretivo com duas funções, tá? Então a princípio o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o corretivo nas minhas olheiras, na parte dos meus olhos E em algumas manchas que eu tiver amarronzadas no rosto O segundo item que eu escolhi é a base A base ela é ideal porque o que ela vai fazer? Ela vai uniformizar o tom da sua pele Se tiver mancha, se tiver alguma marca Ela vai uniformizar, ela vai deixar tudo certinho Então escolho a base como sendo o segundo produto Eu vou aplicar a base pelo rosto e vou utilizar um pincel duo fiber Ele dá um acabamento super natural Então eu trabalho toda a área do rosto com o pincel Eu já fiz resenha também dessa base É uma base que agora no inverno ela tem uma utilização muito boa Então se você tem pele oleosa ou pele mista Você pode estar utilizando essa base Eu vou deixar o link aqui em cima pra você dar uma conferida Conhecer esse produto Eu escolho o lápis de olho pra ser o terceiro produto Pra gente utilizar nessa maquiagem rápida Com ele eu posso delinear Eu posso fazer o delineado Tá? Fazendo no lugar Posso usar na linha d'água E posso utilizar pra ele esfumar E na parte inferior dos cílios Lembrando que se você tem os olhos grandes Aí não é bom que você faça esse conjunto que eu falei Escolhe um deles, né? Ou você faz um delineado Ou você usa na linha d'água Ou você faz um esfumadinho aqui embaixo Mas se você fizer esse conjunto Vai deixar o seu olho maior ainda Música 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 O quarto produto que eu vou escolher Pra gente fazer essa maquiagem É a máscara de cílios Eu também já fiz resenha desse produto Vou deixar o link aqui em cima Vai lá no blog Vai conhecer Então assim Essa máscara Eu vou Como eu estou usando muito pouca maquiagem Na verdade É assim Algo que está sendo rápido Sem muito item Então eu posso utilizar Duas camadas dela Então eu vou deixar o olho assim Mais marcante Mais dramático Com mais efeito Música Música Lembra que eu falei Que o corretivo pode fazer papel De dois produtos Então Eu vou utilizar esse mesmo corretivo Como sendo um iluminador Então algumas áreas do rosto Eu vou marcar pra ele iluminar Primeiro eu vou repetir Ele nas minhas olheiras Vou colocar ali no topo Do meu nariz Um pouco aqui Entre as sobrancelhas Esse meio aqui da testa E vou colocar um pouquinho Aqui em cima Pra ajudar nessa precisão Que eu quero De iluminador Eu vou utilizar Esse pincel De língua de gato A gente chama de língua de gato E ele vai ajudar A me dar a precisão Da área que eu quero Eu vou aproveitar E vou passar o corretivo Nessa área da boca Porque o meu Quinto e último produto É o batom E como eu vou utilizar Um batom assim Bem poderoso Eu vou precisar Que eu esteja Com essa área da boca Assim Bem corrigida Então eu vou utilizar Também Esse corretivo Agora eu vou para O quinto e último O batom que eu escolhi É um vermelho Muito forte Na verdade O nome dele é Vinho mate Ele é da Avon Da linha Ultra Color Então ele é Um batom Apesar de ser mate O que você precisa Ter de cuidado Que você não vai utilizar Outro produto Porque nós vamos utilizar Somente cinco Então aqui Não está entrando O lápis E o lápis É um dos Um dos produtos Responsáveis Por não deixar Escorrer o batom Então Uma dica Que eu dou Para você Que quer usar O batom E não vai usar O lápis É você Passar uma camada Deixar ele pronto E depois tirar O excesso Com o guardanapo Por que você Tira esse excesso Porque o que escorre Na verdade É a quantidade De produto Que você põe Então aplica Tira com o guardanapo O excesso E se for necessário Você vai aplicando Ele ao longo Do evento Do dia Do momento Que você vai ficar maquiada É melhor você fazer isso Do que caprichar No batom E acabar fazendo Aquele borrão Porque muitas das vezes Ele escorre E você não vê limite Fica aquilo borrado Uma coisa única É Um efeito distorcido Então vamos passar Com muito cuidado Porque ele é um batom Poderoso Forte Intenso Dá para fazer Porque a nossa maquiagem Está bem levinha Mas Para não borrar Né Para a gente colocar pouco A minha dica É que você faça O contorno Com a ponta Da bala Do batom E depois Você vem pintando Por dentro Ok? E mesmo assim Ele continua Com uma cor Né E acaba sendo Você não fica com os lábios Sem cor Sem nada A gente vai aproveitar O mesmo batom E a gente vai colocar Um pouquinho de cor Nessa cara Né Na verdade A gente sabe Que a base Ela tira Todo o contorno Original De cor De sombra Por isso Por isso que a gente A gente faz O próprio contorno Com o pó Mais escuro Só que aqui A proposta Não é utilizar Outro produto São só cinco Lembra? Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar O batom tem uma cor bonita E dá para a gente Dar uma tonalidade Assim Um pouquinho Uma cor Um rubor Nas bochechas Então eu vou utilizar o batom Né A gente está com O rosto todo cremoso Que eu já utilizei Os produtos em creme Base Corretivo Eu posso utilizar também Em creme Não vai ter problema nenhum Então vamos botar um rubor Muito cuidado Porque ele é forte Então a gente vai encostar o dedo E vai dar batidinhas Bem suaves Para misturar um pouquinho Aqui E dar uma corzinha Olha, para mim está ótimo Se você quiser um pouquinho Mais de cor É só ir aplicando As camadas E deixando As bochechas Mais avermelhadinhas Mais coradinhas Ok? Eu quero dar só Uma leveza na cor Para não ficar muito forte E essa é a maquiagem Rápida Com cinco produtos Para você Não sair de casa De cara lavada Dá um up No visual E faz ela bem rapidinho Espero que eu tenha ajudado vocês A conhecer um pouquinho Dos produtos Os truques Que você pode estar utilizando Dois em um Então não esqueça Se gostou do vídeo Clique em gostei Para mim aqui embaixo E não se esqueça De se inscrever No canal Se você tiver alguma dúvida Quiser fazer alguma pergunta É só escrever aqui Nos comentários Aqui embaixo Que eu vou responder Se você tiver alguma ideia De algum vídeo Que você queira que eu grave Deixa nos comentários também Então é isso Espero que tenham gostado Eu fiz com muito carinho Para vocês Um grande beijo E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau